Fala, amigos! Voltando novamente aqui com mais um vídeo que eu já tive de destruir. Estou aqui para mais uma presinha. Está caindo um... na minha casa aqui um cabeça de jaca. Está vendo aqui comigo? Hum... só umzinho só? Ué, só tem esse cara caindo aqui. Vamos cair aqui tranquilo, em sua vizinha, na vizinha, então. Vizinho das humildades. E vamos, Cabeça de Jaca. Hum... está embaixo, está aqui embaixo. Cadê você, amigo? Vamos morrer, bora! Opa! Ah, ah, ah! Coitado do cara, taticamente esperto. Vocês viram ali, não? Pegando a arminha de boa, tranquilinha ali. Achei que estava safezinho. E faleceu. Hum... opa, bala para cá. Que isso? Que isso? Hum... não sei, nunca. Opa, botzão. É bot? Hum... é sim. É bot, rapaz. Eu nem sei se caiu mais aqui. Parece que não, hein? Parece que está tudo safezinho, tranquilinho. Mais build. Não tem ninguém para cima. Não tem ninguém acolá. Não tem ninguém a brá, 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 entendeu? É, parece que só foi esse cara que caiu aqui, hein? Opa, eu dei uma travadinha do nada, assim. Eu, hein? Enfim... O fureiro do luto desse bote. Não trajo os elementos. Partiu. Opa, aqui não tem mais carro aqui, não, rapaz. Alguém chegou aqui, hein? Algum mais preto, alguma cabeça de jaca. Opa, opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Opa, amigo. Hã? Nem de foi nada agora. O que que é? O que que é? Opa, mais outro play aqui, ó. O cara dormindo aqui no meu som. Opa, tomou só um anzinha de mim. Se tiver com o Snipe, eu posso tomar. Se dá a cara, né? Olha lá, criatura ruim. Opa. Tranquilinho. Tá com o Snipe? Deixa eu ver. Hum, tá com o Snipe mesmo. Você vê a malícia, né? Dei a... Dei a cara ali, vagabundo. Vai morrer, rapaz, também. Mas ele tomou uma Snipe aqui. Vai ser uma Snipe aqui. Eu brincava com ele aqui de Snipe, né? Mas não tenho nenhuma Snipe. Olha a bombinha. Ah, tá aqui atacando bombinha também, ó. Chicoteiro. Opa, opa. Opa, amigo. Tranquilo. Tranquilinho. Não morra, não. Olha a bombinha. Vai brincar. Opa, opa, opa. Tá dançando, pegou dano. Ha, ha. Dan-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an. Opa, ele acabou já. Tudo descarregado. Eu penso que o Snipe seria da hora. Mas... Opa, correu. Um bot aqui também. Opa, olha lá. Fiozinha free aqui. Vamos pra cá, você vagabundo. Opa, oieee. Eu cheguei de novo, amigo. Opa. Opa, o que? Opa. Como que esse tiro... Ai. Como que o meu tiro não tinha pegado? Caraca, tá tudo descarregado. Quer dizer. É. Matar logo, né? Deixa ter essas brincadeiras aí feias, rapaz. Eu não entendi, não. Por que aquele tiro não pegou, não, pai. Opa, eu tenho um pizinho azul. Eu tenho um dado. Pega pump, Snipe. Caraca. Ah, pega Snipe. Cadê a pump? Caraca que diga essa pra pegar o loot. Aí, viva. Peguei. Consegui. Ué. Não é bote? Eu falo, ué. Tava assim, tava vindo assim, por perto da moitinha. Ué, gente. Ué, confundi que era play, rapaz. Mas era bote mesmo. Cabeça de jaca aqui. Botzão? Será? É, botzão. Opa, apareceu. Outro botzão. Faleceu. Cadê o seu cabeção? É, acabou. Ih, parece que eu matou o cara. Tretando ali. Player? Ah, é um play. Player novo com um bot. Ai, rapaz. Faleceu. E sobrou um bot pra nós matar aqui. Agora tem mais tiro. Opa, lá. Player é bote aquilo lá. Aqui, opa. Vamos lá. Tá certo. Ih, é play mesmo, caraca. Achei que era até bote. Você vê o jogo que bugou, né? Ai, 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 ai. Aí, o jogo bugou. Perdi, levei dano de queda. Já pensou o morro de queda? Peguei esse botzão aqui. Aí. Opa, peguei. Tomou aí, escoteiro. Pegamos cabeça de jaca. Se eu morro de queda, eu ia ficar... Eu ia dar um rage kit triste aqui, rapaz. Ai, tô errando. Bora, bora. Caraca. Ia dar um rage kit triste aqui agora, hein? Se eu morro de queda, se for uns coisas mais altas ali. Tava com o propulsor selecionado. Ele... 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 Seleciona um acento injetor. Que nada a ver. Se vocês voltarem o vídeo aí, você vai ver que tava com o propulsor selecionado. O coisa usou... Ah, trampolim. Trampolim não é acento injetor. Eu, hein? Já ia dar um rage kit aqui, né? Jogar nada mais. É vazado aqui. Nunca nem eu vi mais o jogo. Opa. Eu tiro pra cá. Não sei pra onde. Aquilo ali é bot. Vamos ruxar aqui, né? Vou dar uma bisolhada. Botzão mesmo. Eu tiro pra cá também. Já nem vi. Vamos aqui. Opa. Falei mesmo. Vou cair direto nele. Opa, amigo. Tô chegando. Opa. Erei. Olha, me acertou ainda, menino. Vigressivo. Calma, rapaz. Tive mais tiro. Não sei se é bot. Dele. Opa, e ele. Olha. Que? What? Como assim, rapaz? Roubaram meu kill. Ah, não, não. Perdi aqui o desse brincadeiro aqui. Ah, tá de sacanagem. Agora eu não sei. Ai, caraca. Agora eu não sei de onde que foi. Esse sniper do seu caralho. Ai, 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 ai. De jogo agrandado é em mim mesmo. Opa, aqui, aqui. Achei, achei a criatura ruim. Vamos cair direto mesmo na treta. É pra puff, né? E vamos ver o que vai dar. Opa. Cheguei, cheguei, amigo. Cheguei. Olha, eita. O que? O cara não, dro. Não entendi, não foi nada. Deu bom pra nós. A gente já sentiu aqui, mas tirou pra lá. E vai logo. Vamos lá. Vamos no tiro mesmo de cara mesmo pra tá puff, entendeu? Da ruim, deu bom. Não deu, não deu. Deu bababá. A de da onde? Opa, encontrei. A criatura ruim. Tô chegando, amigo. Abriguinho, abriguinho. Eita, bugou a personalizada. Como assim, rapaz? Opa. Ai, ai, ai. Caraca, não. Ainda buguei todinho agora. Fez a personalizada, chicoteira. Tudo descarregado. Bora, amigo. Cai aí. Da cara. Quebra aí. Vou quebrar, amigo. Desce aí, rapaz. Opa, caraca. Do lado dessa altura aí. Tá com bem pouquinho de vida. Perdeu a vida toda, amigo. Cara, que o lado de cima não usou. Eu só não usou nada. Eu, hein. Olha só que coisa legal. Olha a bombinha. Eita, tá desesperado. Olha, meu Deus do céu. E morreu. Ah, foi o cara que deu deus naipada naquela hora. Que roubou minha kill, né? Ah, rapaz. Olha só que sacaninha. Bandidão. Jampar aqui. Faltam dois só, né? Dois cabeças de jaco. Desce. Um desce, rapaz. Já vi a criatura. É bote. Não. Não, meu. Já me viu. Olha só que visão bonita. Que rapaz. Que esse menino tem. Olha só que agressivo. Tá até com dó de matar. Ai, ai. Não é pra mim colocar. Fazer ele cair na trap. Olha, olha, olha. Se ele vai vir aqui. Ai, caraca. Olha, olha, olha. Ele tá vindo mais. Olha, olha. Olha só que menino agressivo, rapaz. Mate não. Me mate não, rapaz. Eu sou uma pessoa tão gentil. Passa isso aí. Ih, morreu. Ah, rapaz. Que lástima, hein. Fizemos com um elemento aqui. Pode não, hein. Eu ia fazer uma coisa dessa, não. Ou então sobrou um apenas. Que lástima, hein. E pronto. Fuzinho. Vida fuzinho. Vamos jumpar aqui novamente. Encontrar esse único que falta. Espero que seja player mesmo. Ou algo do tipo... Encontrei. Player é... É player sim. Player é novo, rapaz. Sabe nem o que faz da vida, ó. Adeus. Mundo cruel. Foi bom enquanto durou. Mas enfim. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no nosso. Não for inscrito. E brá, brá, brá. É aquele editado. Se comenta aí também. Faz aquele coisa. Escreve aí um texto. E faz o que quiser, rapaz. Então é isso. Ae.